Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Como é bom nos encontrarmos novamente na Escola de Maria, nossa Mãe do Céu, certamente Maria nos aguarda em seu coração imaculado, cheio de alegria, para partilhar conosco as graças de Deus e nos apresentar seu Filho e Senhor Jesus Cristo. Hoje nós falaremos sobre a dimensão mariana da vida em Cristo. Para nós, cristãos católicos, é indispensável o amor que temos por Maria Santíssima. Ainda em nossas primeiras palavras, certamente aprendemos de nossos pais, avós, padrinhos ou madrinhas a dizer com carinho e respeito a oração da Ave Maria. De fato, desde a nossa infância, começamos a amar Nossa Senhora e queremos sempre sua companhia por perto. Pode até nos acontecer que aos poucos nos esqueçamos da devoção, mas ela, Maria, não nos abandona. Sempre falamos sobre isso na Escola de Maria. O amor da Mãe é ardente por nós e se a negligenciamos, logo ela estende suas mãos ao nosso encontro. E nos lembramos com lágrimas nos olhos da doce Maria, Mãe de Jesus e Nossa, que aprendemos a amar ainda lá na nossa infância. Todo bom cristão que conhece a sua fé e a pratica com piedade, sabe o quanto a vida em Cristo tem uma suavidade ímpar em Maria. Cristo é sempre a centralidade de nossa fé, mas por Maria, Ele veio ao nosso mundo, assumindo a nossa carne e nos amando com o coração de homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Maria é a porta do céu que nos trouxe Jesus, pela ação do Espírito e pela vontade do Pai. Maria o reclinou na manjedoura e dele cuidou por toda a vida. Foi a arca que salvou Jesus da fúria de Herodes e de tantos outros perigos. Maria foi por inteira, presente na vida de Cristo, que se fez seu Filho e Senhor. Não podemos nos esquecer das bodas de Caná, quando por sua atenção aos noivos, ela notou a falta do vinho. Mais do que uma simples bebida poderia indicar a alegria e a fartura da festa. Ela foi a Jesus com profunda humildade, jamais se impôs, apenas disse, eles não têm mais vinho. Estranho ela falar assim uma vez, que não era de sua responsabilidade prover o vinho da festa e nem de Jesus. Sem se perturbar com isso, mas plena de confiança, pois ela sabia melhor do que todos quem Jesus era, ela nos disse, fazei tudo o que ele vos disser. Assim foi feito e o primeiro sinal aconteceu, para que crescem nele. Ainda hoje Maria olha por nossas necessidades, mas ainda segue a repetir o mesmo pedido a nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Seguimos na responsabilidade de ouvir o que Jesus nos diz e de pôr em prática o que ele nos pede. Que a nossa vida em Cristo continue assim, marcada pela presença de Maria. Finalizamos agora este nosso encontro. Deus te abençoe e que a Mãe Aparecida sempre te proteja. Fraterno abraço a você e a sua família. Continuemos firmes na Escola de Maria. Até breve. Legenda Adriana Zanotto